E aí galerinha que está assistindo o meu vídeo nesse momento, eu sou a Amanda Então não sei o que eu apresentar hoje não E esse é o meu canal, yay Enfim pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo falando sobre Desencanto Que é uma nova série da Netflix, né, que lançou recentemente E eu já assisti todos os episódios E que eu vim falar um pouquinho sobre Porque eu ainda não vi ninguém falando sobre essa série no Youtube E eu achei interessante falar, porque eu pessoalmente gostei muito É uma série do Matt Grimmie, né, que é o mesmo criador de Simpsons e Futurama Então tipo, já dava pra se esperar que ia sair alguma coisa boa dele Saiu até melhor do que esperado, na verdade, na minha opinião E assim, a dublagem fica um negócio fantástico Sabe, eu assisti alguns episódios em inglês E tipo, a maioria eu assisti dublado E cara, é muito bom Tem muitas referências Cara, é um negócio muito legal As vozes dos personagens também ficaram muito boas Combina perfeitamente cada um Eu adorei, principalmente assim O personagem que eu mais adorei, acho que assim, dos três foi o Lucy Porque cara, o Lucy é muito eu É muito o amigo filho da mãe da história, sabe E ele começa tipo assim, como um Querendo ou não um vilão, né Desculpa um pouquinho o spoiler agora, caso alguém não assistiu Mas tipo, eles entregam ele pra princesa, pra Bim Pra ser o demônio pessoal dela E meio que ele só vai tipo, fazer ela fazer coisa ruim Com o tempo ele vai meio que ficando amigo dela E não quer fazer muito mal Ele até de repente desenvolve um ou outro sentimento Não muita coisa, né Porque ele continuou sendo demônio Continuou tendo que fazer porcaria, né Então não é muita coisa não Ele só desenvolve tipo, só um pouquinho de Máxima tristeza, essas coisas, sabe Inclusive também desencanta uma série que eu gostaria muito de trazer teoria aqui no canal Caso vocês desejassem, né Porque assim, terminou aí os dez episódios Vai lançar mais Tipo, como é uma história relativamente contínua, né Eles vão continuar tipo assim, seguindo, né A ordem, a final é uma série, sabe Tipo, não é igual o Simpsons Futurama São os episódios mais soltos É realmente tipo um negócio mais sequência, sabe Você tem que ver um episódio pra entender um pouquinho mais do outro, sabe Você até pode ver um pouquinho solto um ou outro Mas não vai pegar tão bem Então é bom você ver em sequência E essa série terminou, né Terminou, né Porque vai ter mais episódios em breve Não sei quando, não liberaram ainda Mas terminou de um jeito que tipo A gente ficou tipo, mano O que que aconteceu? O que que vai continuar acontecendo? Então tipo, dá pra fazer algumas teorias E eu acho que vai ser legal tentar desenvolver isso Ainda não vi ninguém no YouTube fazendo Então acho que também vai ser bom pra mim Então se vocês quiserem aí Boa volta aí no card Eu trago a teoria pro canal Mas enfim Cara, a dublagem ficou maravilhosa Adorei Acho que é uma das primeiras vezes que eu prefiro realmente A dublagem é tipo, a voz original Tipo, de algum desenho Ou anime Qualquer bosta Cara, ficou muito bom Ficou com muita referência, cara Eu assisti tipo, a maioria dos episódios junto com o Vinícius E tipo, cada vez que dava uma referência lá A gente, assim Às vezes dava uma mais ou menos Mas às vezes dava uma tão boa Que tipo, a gente olhava por conta E começava a rir muito, velho Teve uma que Eles usam muito meme Tipo assim, as referências da maioria com meme Então tem lá tipo Tá pegando fogo, bicho Quem tirou o monstro da jaula E mais um monte, sabe Fora os humores mesmo Que tem lá, referências internas mesmo Por exemplo, a fada prostituta Que tem lá Obviamente é pegada na sininho, né Cara, é muito legal E é muito bom Tipo, esse tema mais medieval, sabe Um pouquinho diferente Porque se a gente pensar, por exemplo Simpsons tem um tema mais na atualidade O Futurama já é um tema mais no futuro, né Então eles fizeram agora um tema mais no passado, né Que no caso seria aí na Idade Medieval, caramba E eles também misturaram com magia e outras coisas, né E assim, uma coisa que eu gostei diferente também Tipo, que eu não esperava No caso da Madarasta da Bin, né Tipo, ser de outra espécie Espécie, né Assim, né No caso que ela é uma criatura meio anfíbia, né Ela tem guerra Todo o pessoal brinca que ela é meio como uma salamandra, né Inclusive o filho dela também lembra um pouquinho o Ralph, né Do Simpsons É bem engraçado Tipo, nos primeiros episódios que ele aparece Ele só aparece meio que de figurante Nem fala Demora bastante pra ele falar E ele, cara Ele é literalmente o Ralph Só que tipo, sem a parte do retardo mental, sabe Tipo Ralph, escolhe uma cor aí Ah, helicóptero Sabe Ele não tem essa parte do retardo mental Mas de resto ele é completamente o Ralph Ele é muito bom Ele é muito tapado Ele é muito, tipo Na dele Ele é muito crianção Então é bem engraçado, cara O jeito que eles desenvolveram cada personagem É um negócio muito bom Inclusive a personalidade da mãe da Bin Tipo, me surpreendeu um pouco Eu pensei que ela era uma mãe mais protetora Essas coisas E no final, tipo Dá umas reviravoltas muito loucas Com a mãe dela, sabe Enfim, pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa minha breve análise E comentando um pouquinho Sobre a série Desencanto Assim, esse vídeo eu fiz ele meio curto Pra ele não prolongar muito Porque eu quero te trazer outros conteúdos Sobre Desencanto no canal E de repente até sobre outras séries Se é na Netflix ou não Vocês podem até escolher Tipo, vocês podem deixar aí nos comentários Ah, faz um vídeo Sobre, sei lá Guarda do Leão Qualquer coisa, whatever Então é só você colocar aí embaixo Que eu vejo aí Se for algum conteúdo que eu manjo Eu já faço algum vídeo sobre Se for algum conteúdo que eu não manjo muito Tipo, alguma coisa que eu não assisti Se eu assisti eu achar legal Também posso trazer Entendeu? Claro, se for coisa curta Por exemplo Não me manda assistir Tipo, Metal Alchemist Né? Porque eu ainda não assisti Tem episódio pra caramba Aquilo, sei lá Bleach Não tem muita condição, né? Enfim, outras coisas Por exemplo Eu assisti muito pouco no Hiro agora Então de repente posso De repente tentar fazer um vídeo sobre Então é só vocês comentarem aí Também bota aí Vocês vão querer também Os vídeos aí sobre as teorias De desencanto Porque eu acho que dá pra fazer Umas teorias legais Legais Porque eu acho que dá pra fazer Umas teorias bem legais Tipo, se baseando nos últimos episódios De TV aí da série Né? Das reviravoltas Então Deixa aí o like aí Comenta, compartilha Comenta Faz tudo nesse vídeo E é isso A gente se vê no próximo Eu fui! É...